O verão está à porta e com ele todo o potencial turístico do médio Tejo numa atratividade que se pretende reforçada em fase da reação à pandemia ainda em curso, ainda que longe do quadro de veras preocupante de 2020, início também de 2021 principalmente. É assim tempo de regressar à normalidade, uma normalidade ainda condicionada, é verdade, mas necessária principalmente para quem vive na e da região. E uma das referências do médio Tejo é precisamente a Albufeira de Castelo do Bote para a qual a comunidade intermunicipal está a preparar-se um conjunto de atividades, neste caso para os concelhos de Abrantes, Ferreira do Zezer, Sertã e a Vila de Rei. Vamos então perspectivar aquilo que está pensado para estes meses, e estes meses entenda-se até setembro, sendo que contamos em estúdio com a presença de Miguel Pombeiro, secretário-executivo da CIMT, a quem agradeço desde já a presença e a disponibilidade para estar uma vez mais nos nossos estúdios, para fazer então aqui um ponto de situação relativamente àquilo que está projetado, também se houver tempo, um ponto de situação relativamente à restante atualidade do nosso médio Tejo. Bem-vindo. É mesmo assim, é tempo de voltar à normalidade. Viva. Antes de mais, agradecer a oportunidade também para podermos dar conta daquilo que se vai fazendo, de facto, no médio Tejo. Assim é, de facto, este verão há aqui um compromisso no sentido de posicionarmos no âmbito do turismo náutico, que é um dos eixos que há 3, 4 anos foi definido como estratégico do ponto de vista do médio Tejo no âmbito do turismo, de posicionarmos, de facto, o Castelo de Bode como um destino de eleição e, portanto, é nesse contexto que estamos, de facto, a definir um conjunto de eventos que têm determinadas características, muito mais ligados a descobrir novas experiências, e não tanto de massas, e que julgamos que vai ao encontro daquilo que também são as novas tendências do próprio turismo em função desta realidade de que estamos agora a começar a sair, esta realidade pandémica. Eu recordo que, mesmo durante o ano passado, ano de pandemia, ano de uma descida muito significativa naquilo que são os destinos turísticos tradicionais, o médio Tejo, e nomeadamente o Castelo de Bode, o médio Tejo, nem todo, mas sobretudo esta muita atividade turística ligada ao Castelo de Bode, teve um ano melhor em 2020 do que o ano de 2019. Eu não tenho números ainda estatísticos, e julgo que, inclusive, o turismo do centro também ainda não os disponibilizou, mas falando com vários operadores, com quem está e quem trata diretamente com o mercado, era, no final do verão passado, era óbvio, já que o verão no Castelo de Bode foi melhor do que o de 2019, que tinha sido o ano recorde em termos, quando vemos o turismo do ponto de vista nacional, quer em termos de receita, quer em termos de visitantes. Consegue encontrar alguma explicação para isso? Parece ser um contrasenso, mas depois de pensarmos que estivemos confinados em determinado período de 2020, houve aquela necessidade de sair, talvez esteja por aí. Vamos lá ver, eu acho que a pandemia traz novas tendências em termos de turismo, e, portanto, as questões da segurança e da higiene passam a ser críticas, não é? O trabalhar-se com grupos mais restritos é algo que passou também a ser muito mais valorizado. O facto de estarmos fechados também valoriza muito mais aquilo que é o turismo mais ativo, portanto, o turismo ligado ao contacto com a natureza, com as caminhadas, com novas emoções. O facto de estarmos em pandemia também leva a algum receio, por exemplo, do turismo, que havia uma porcentagem de nacionais que faziam para o estrangeiro, e, portanto, passa a haver muito mais a tendência para descobrirmos o nosso próprio país. E, portanto, houve muita gente o ano passado que pela primeira vez veio ao Castelo de Bode. E, portanto, e também esta ideia de fugas à própria rotina. E, portanto, tudo isto são novas tendências do turismo e que nos posicionam também, pelo menos em algumas componentes do turismo no Médio Tejo, relativamente bem no âmbito nacional. É evidente que estes anos ainda não serão iguais a 2019, mas essa análise é, sobretudo, feita para aquilo que eram os grandes destinos turísticos de massas. Lisboa, Madeira, Algarve. Nós temos aqui, de facto, um nicho, uma oportunidade, que corresponde e que dá resposta em função destas novas tendências. O ter grupos mais restritos, o ter uma maior ligação à natureza, uma maior ligação ao campo, o darmos respostas para um turismo mais ativo, que, naturalmente, serão tendências que ficarão para os próximos anos. Teremos, então, ou temos, então, uma albufeira, teremos quatro conselhos, mais ou menos até setembro, aqui um conjunto de atividades, divididos por dois parâmetros, se assim o podemos chamar, é isso? Exatamente, portanto, nós temos aquilo que designamos o Wakeboard Open Days, que, no fundo, o que é que pretende? Pretende proporcionar, quer a quem nos visita, aos turistas e visitantes, quer à população local, a oportunidade de experimentar gratuitamente o Wakeboard através dos Cable Parks. Portanto, os Cable Parks são estruturas que permitem, de uma forma até bastante ecológica, porque não precisa do barco, de experimentar, de fazer a iniciação nesta nova modalidade emergente, que, de facto, é o Wakeboard, e que temos a ambição, ainda, infelizmente, não concretizada, aguardamos também o licenciamento desta instância, na sua globalidade, e que incluirá também montes do Conselho de Tomar, quando esse licenciamento na APA estiver feito, e, portanto, aquilo que se pretende é, e aquilo que é aqui inovador, é uma gestão conjunta e consertada dos municípios, em que cada um não está a promover apenas o seu Cable Park, mas a mais-valia da Albufeira do Castelo de Bode é ter aqui uma consertação de 4, 5 Cable Parks que funcionam de uma forma conjunta e que serão geridos também de uma forma conjunta. E, portanto, há este conjunto de eventos ligados ao Wakeboard, que este ano começarão no Lago Azul, em Ferreira do Zezer, no fim de semana, já de 12 a 13 de junho. Ainda no âmbito do Wakeboard, depois, o fim de semana de 26 a 27 de junho, desta vez em Fernandaires, uma das melhores praias do Castelo de Bode, em Vila de Rei, segue-se o Trísio, no dia 3 e 4 de julho, e, por último, a Aldeia do Mato, em Abrantes, nos dias 4 e 5 de setembro. E, portanto, como digo aqui, sobretudo em torno do Wakeboard, quem quiser experimentar gratuitamente terá que deslocar-se, portanto, estará no sábado e no domingo, funciona das 10 às 18, e, portanto, haverá uma marcação conforme a chegada e depois decorrerá, de facto, a experiência, digamos assim, dos cable parques. E, portanto, e tudo isto é acompanhado de, para além destas sessões de manhã e de tarde, para quem quer experimentar este desporto pela primeira vez, é acompanhado de um ambiente com música ao vivo, street food, e, portanto, com, de facto, uma dinâmica festiva nestas quatro praias do Castelo de Bode. Paralelamente, a Albufeira do Castelo de Bode, em termos da náutica, não se esgota de maneira nenhuma apenas e tão só no Wakeboard. O Wakeboard é aqui um elemento de referência, é aqui um elemento diferenciador, mas há muito mais, há muito mais experiências que são possíveis fazer no Castelo de Bode e daí há um outro programa a que designamos o Welcome to Castelo de Bode, que funcionará também nestes quatro locais, portanto, em Fernandaires, logo no fim de semana, é já o primeiro, é o primeiro evento no dia 5 e 6 de junho, em Vila de Rei. Depois, segue-se o Trísio, na Sertã, no dia 19 e 20 de junho, a Aldeia do Mato, em Abrantes, no dia 26 e 27 de junho, e 31 de julho, 1 de agosto, em Dornos, em Ferreira do Zezer. E, portanto, aqui temos experiências gratuitas, não apenas do Wakeboard, mas do Stand Up Paddle, do Ski, de passeios de barcos, portanto, de outras experiências náuticas, e que, portanto, funcionarão também ao fim de semana, com o horário entre as 10 e as 18 horas, para o Stand Up Paddle, também a canoagem, os passeios de barco até às 15 horas, e a possibilidade de experimentar o Wakeboard através do barco, também, das 10 às 15 horas. Isto, quer no sábado, quer no domingo. Este, o Welcome to Castelo de Bode, será possível encontrar mais informação, de facto, no site, no site da comunidade, mediotejo.pt, e é aqui uma colaboração com a Associação dos Empresários do Turismo do Castelo de Bode. No caso do Trísio na Sertã, a promoção das atividades é feita mesmo pelo Clube Náutico do Trísio. Voltando ainda ao Wakeboard Open Days, para além daquilo que é possível fazer-se nos fins de semana, cada um destes quatro municípios, portanto, Ferreira do Zezer, Vila do Rei, Sertém e Abrantes, vão distribuir, pelas suas populações, 500 vouchers para a utilização gratuita dos cables. Portanto, esta distribuição fica ao critério de cada um dos municípios, portanto, os municípios ainda irão fazer a divulgação da forma como farão esta distribuição, e estes vouchers permitirão a utilização de seguros, segunda à sexta-feira, da parte da manhã, portanto, das 10 às 13 horas, entre o dia 21 de junho e 15 de setembro. Portanto, há aqui duas modalidades, uma num contexto mais festivo, com a tal música ao vivo e street food, etc., aos fins de semana, nestas datas, e para além disso, também para o envolvimento e para o conhecimento por parte das populações locais, que muitas vezes nem sabem que existem estes cabeloparques, cada município vai ter estes 500 vouchers que vão fazer a sua distribuição, por critérios distintos, mas, portanto, cada um dos municípios irá depois anunciar a forma de distribuição desses vouchers, que aí não serão a utilização, não é ao fim de semana, mas de segunda à sexta-feira, da parte da manhã, das 10 às 13 horas. Podemos partir do princípio que, perante essas ofertas, aqui também o principal objetivo será cativar as populações locais, a conhecerem aquilo que é seu, é esse o grande objetivo, ou também passa que lá está por atrair outros públicos de fora da nossa região? Estes vouchers, essencialmente, julgo que há aqui também, no fundo é um bocadinho esta ideia, nós temos de tratar bem quem nos visita, mas também temos de tratar bem aqueles que já cá estão, e, portanto, o wakeboard é, de facto, uma modalidade nova, que tem ainda muito poucos praticantes, e a possibilidade de uma utilização gratuita pode ser o clique, muitas vezes, para passarmos a ter aqui também utilizadores regulares e termos até atletas e passarem por uma vertente mais competitiva, e, de facto, isto pode propiciar essa experiência e, eventualmente, essa progressão. Portanto, há aqui um objetivo também do envolvimento da população e, de facto, valorizarmos aquilo que é nosso, junto daqueles que, nós estamos a falar de conselhos, que são conselhos, alguns deles, de facto, de dimensão bastante significativa, não é? O Conselho da Brantes, por exemplo, em área é semelhante quase à Ilha da Madeira, não é? É, portanto, para termos um bocadinho a dimensão, é natural que haja pessoas que, até dentro dos próprios conselhos, muitas vezes não se tenham deslocado estes locais, que são locais já apresíveis, onde ainda, com certeza, é preciso ainda fazer, continuar a investir, mas, portanto, há aqui um duplo objetivo, há um objetivo, de facto, turístico, há um objetivo para novos visitantes, mas também para as populações locais. Esta aposta no wakeboard, nas demais atividades náuticas, é um filão, ainda com muito para explorar, ou já estamos aqui com um potencial ao qual a região do Médio Tejo depois não tem complementos que lhe possam, então, dar sequência para crescer mais? Quando falo em complementos, em acessos, em capacidade hoteleira, em restauração, como é que se pode fazer o enquadramento desta aposta no wakeboard? Não, parece-me, claramente, nós temos programa no Médio Tejo para que a experiência não se limita um dia em torno do turismo náutico, portanto, desde o turismo religioso, e, portanto, Fátima é aqui um ícone enorme, e, portanto, do ponto de vista de camas, nós não temos qualquer problema e não é por aí que no período de verão haverá problemas. Portanto, quero os alojamentos mais próximos do Castelo de Bode, que, em regra, também estão mobilizados através daquilo a que começámos a construir, da Estação Náutica, a ideia de Estação Náutica do Castelo de Bode, que, no fundo, é uma oferta de rede, uma rede de oferta turística de qualidade e que junta a restauração, junta a hotelaria, junta a animação turística, experiências, etc., mas que, de facto, ao nível do Médio Tejo e a um saltinho, tendo em conta o número de camas, quer no Conselho de Tomar, quer no Conselho de Orém, isso não é problema. Também, em termos de motivos apelativos para visita, temos a felicidade de ter um património muito vasto e, portanto, deste património mundial, desde castelos no meio de um rio, desde experiências únicas do ponto de vista de caminhadas à beira-rio, etc., portanto, há, de facto, aqui um conjunto de possibilidades no nosso território que me levam a crer que estamos longe de alcançarmos uma... de estarmos perto de uma margem de saturação. É evidente que o Castelo de Bode está associado também aqui a uma vertente ambiental muito forte. Aliás, foi outro... penso que é uma das tendências que esta questão da pandemia também trará, é o fugirmos cada vez mais do turismo de massas, do turismo de filas, do turismo de grandes grupos, para um turismo sustentável, com preocupações ambientais. E, portanto, não atingimos ainda o ponto máximo, mas também não se pretende que o Castelo de Bode seja um turismo de muita pressão, de facto, de grandes aglomerados, embora estejamos a falar de um lago que tem 60 quilómetros quadrados. Portanto, há muitos pontos para visita e, portanto, desse ponto de vista, de facto, tem uma capacidade de encaixe, digamos assim, se me é permitida a expressão, para muitos turistas e de conciliarmos aquilo que é uma preocupação do turismo sustentável com a dinamização da atividade económica que é isso que é importante para aqueles que cá estão, não é? Muito bem. E ao nível de acessos? Ao nível de acessos, até mesmo ao próprio plano de água, há ainda, muito ainda, a fazer-se em condições para o próprio estacionamento, em serviços de apoio, em casas de banho. Há, de facto, a esse nível um trabalho contínuo. Os municípios têm já identificados um conjunto de intervenções que gostariam de fazer. Mas que vão assumi-lo como um investimento e não como um gasto. Era aí que... Exatamente. Aliás, muitas destas coisas têm sido feitas também com o apoio do turismo de Portugal. Portanto, nós temos tido candidaturas ao nível de rampas, ao nível de cais, de acesso ao plano de água. Portanto, conseguimos já ter uma candidatura aprovada que beneficiou os vários municípios que estão aqui envolvidos. Temos já identificado um conjunto de outros investimentos para candidaturas futuras quando, de facto, o turismo de Portugal abrir essa possibilidade ou quando, em termos mesmo do próximo quadro comunitário de apoio, dado que nós não estamos aqui a falar de uma intervenção isolada municipal, mas antes de uma concertação intermunicipal que tem tido esta concretização em torno do Castelo de Bode. E, portanto, estou a crer que, no âmbito também do próximo período de programação, portanto, chamado Portugal 2030, os municípios conseguirão aqui, portanto, dar mais um salto qualitativo e criar mais condições para que haja, de facto, uma sensação de bem-estar no acesso aos próprios planos de água e, portanto, muito já foi feito, muito ainda, de facto, há por fazer e, então, se tivermos em conta, de facto, esta preocupação pela sustentabilidade, de facto, há essa preocupação. E já todos os municípios perceberam o potencial desta aposta, já todos apanharam o barco, até usando aqui a terminologia. Ah, sem dúvida, sem dúvida de que os municípios têm aqui um foco muito importante no próprio Castelo de Bode, o que não é fácil porque, infelizmente, temos também aqui regras do ponto de vista do ordenamento do território muito limitadoras e que foram feitas num contexto completamente diferente. Hoje é perfeitamente possível fazerem-se utilizações com alguma intensidade deste pano de água e cumprir-se integralmente e, portanto, quase não termos uma mancha ecológica ou agregada, de facto, a estas utilizações. e que, enfim, deparamos-nos muitas vezes com regras que elas não cumprem de facto o escopo para que foram criadas porque são completamente cegas e acabam por ser, de facto, um grande empecilho. o caso clássico daquilo que se pretende fazer em montes e que ainda ou por questões de terreno ou por questões com géneros não foi possível ainda licenciar-se e, portanto, termos aqui também envolvido em toda esta questão náutica o município de Tomar. É disso um exemplo e que esperamos que o mais rapidamente possível possa, de facto, ser ultrapassado e que a APA nos permita, de facto, esta concessão, esta concessão conjunta que já esperamos há três, quatro anos e que, de facto, começa já a não ser razoável o tanto tempo de demora e, portanto, foram solicitados novos elementos. A comunidade já, durante o ano passado, julgava que estava tudo resolvido do ponto de vista do licenciamento destas práticas e deste contexto de que falamos em torno do wakeboard e em torno destas localizações. Infelizmente, assim não é. está também em construção um novo plano do ponto de vista do ordenamento do território para a Albufeira e temos esperanças que haja aqui um salto qualitativo do ponto de vista da razoabilidade. Ninguém quer fazer nada contra o ambiente. Ninguém quer colocar em causa a qualidade deste plano de água que tem também outras funções e, portanto, não são funções meramente turísticas e, portanto, sabemos bem que é daqui que é a reserva de água para milhões de pessoas no nosso país, mas, hoje em dia, é perfeitamente conciliável de facto uma utilização relativamente intensiva de alguns espaços muito concretos na Albufeira do Castelo Bode com o cumprimento das regras ambientais. O que me parece, e isto é que agora estou a falar a título pessoal, o que me parece é que muitas das vezes, porque não há uma verdadeira capacidade de fiscalização, pelo simples não, proíbe-se. Porque aquilo que deveria acontecer era, se existe alguém prevaricador, se existe alguém que tem um motor de X tempos que já não é compatível com as regras ambientais, que pode deixar cair uma pinga de gás óleo ou de óleo ou de gasolina ou aquilo que for, confesso que não sou especialista nisso, que seja severamente punido. Muitas das vezes porque não se acredita ou não se tem meios para a verdadeira fiscalização, acaba-se por ter uma regulamentação completamente restritiva e que não se preocupa em compatibilizar os vários usos de forma que a questão ambiental da qual os municípios são têm uma grande preocupação de facto não esteja em causa e portanto eu acho que é um bocadinho isso que se passa com a oferta do Castelo Bote sinceramente. É um pouco justo pelo pecador. Só mesmo para passarmos para o outro tema então neste conjunto de atividades quem quiser ver quem quiser experimentar principalmente deve deslocar-se aos locais definidos às horas definidas e aí será feita a respectiva inscrição ou beneficiar dos vossas. Exatamente. Portanto em suma isto vai começar já no dia 5 6 de junho com o Welcome do Castelo Bote portanto aqui o foco não está tanto no ecoboard mas está de facto nas outras nas outras experiências que felizmente a oferta do Castelo Bote disponibiliza e portanto estamos a falar de ofertas gratuitas e é preciso ir aos pontos e proceder-se à inscrição mais informação quer no wakeboardportugal.com quer no mediotejo.pt encontrará de facto toda a informação para poder beneficiar quer destes eventos do Welcome do Castelo Bote quer do wakeboard open days que entre 5 a 6 de junho até 4 5 de setembro aos fins de semana será possível de facto usufruir e com um ambiente digamos festivo de segunda à sexta-feira os quatro municípios terão também 500 vossas cada um que vão disponibilizar para a utilização gratuita dos quebros nos períodos da manhã de segunda à sexta-feira e portanto é mais uma forma de poder ter uma primeira experiência com o wakeboard e quem quiser complementar esta experiência com outras utiliza a aplicação Descubra exatamente a Descubra que entrou já agora numa terceira versão mais apelativa e onde portanto também conseguimos juntar toda a informação que é relevante essencialmente do ponto de vista do visitante e do turista ao nosso território Já agora explique-nos esta aplicação congrega todos os destaques permita-me a expressão de todos os concelhos da região os principais pontos de interesse pronto tudo aquilo que as pessoas puderem encontrar estará lá Exatamente Há um Descubra Conselhio e portanto aí com um aprofundamento maior em cada um dos concelhos e tem depois a aplicação Descubra Médio Tejo onde no fundo tem aqui um resumo daquilo que é mais relevante do ponto de vista do turista e que pode sempre aprofundar nas aplicações conselhias e ter informação quer sobre os monumentos onde comer o alojamento enfim tudo aquilo que é relevante do ponto de vista de quem está a usufruir do nosso território e de quem está a visitá-lo ou passar alguns dias connosco Muito bem Continuamos no turismo neste potencial turístico do Médio Tejo já aqui falámos na pandemia já aqui também foi sublinhado que no último ano houve essa presença significativa de pessoas aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte será possível a breve prazo a curto prazo recuperar algum do tempo perdido do impacto negativo da pandemia no nosso potencial turístico? Vamos ver nós de facto temos situações no nosso território completamente distintas como lhe estava a dizer paradoxalmente o ano 2020 para alguns operadores mais associados ao Castelo Bode foi melhor do que o ano 2019 que tinha sido o ano record em termos de turismo mas é evidente que também temos uma realidade por exemplo em Fátima onde de facto houve uma decida abrupta porque a fonte do turismo tem a ver também com fontes internacionais e portanto que estiveram completamente fechadas com todas as limitações que há em torno das ações religiosas de que Fátima se notabiliza e portanto não tenho a menor dúvida de que são situações quase contraditórias de facto o ano 2020 para o turismo em Fátima foi um ano horrível aí por exemplo também a presença de a nova visita do Papa em 2023 é algo que já começa a fazer mexer e portanto também terá com certeza um retorno e uma das coisas que se espera é que mal a situação estabilize e portanto durante o mês de junho penso que já haverá notícias sobre esta questão do certificado em termos de vacinação ou do certificado em termos do SARS-CoV-2 que irá também levar já a uma retoma significativa há alguns indicadores nesse sentido e também o turismo ligado à vertente de peregrinação também ele se pensa que enquadrado dentro das novas tendências do turismo que seja algo que tenha também um crescimento efetivo portanto a velocidades completamente distintas acreditamos que haja também aí uma recuperação significativa mas necessariamente mais lenta e mais indexada àquilo que forem os eventuais avanços e recursos da própria pandemia eu acredito seguramente eu acredito que de facto já não haverá recursos significativos pode haver ainda aqui um susto ou outro e se calhar estamos agora a viver este aumento nomeadamente do do RT que portanto podemos entrar aqui em junho ainda no início de junho com algumas dúvidas mas o plano de vacinação o facto de ele estar a correr de forma muito muito boa de se prever que hoje mesmo vai começar a abrir a auto vacinação a partir dos 50 anos no final ainda durante a primeira quinzena de junho já para os 40 e depois eventualmente até para os jovens de 30 anos já se poderem inscrever para a vacinação vai levar necessariamente a que os próprios parâmetros com que olhamos esta questão desta doença mudem completamente dado que a mortalidade associada já está a descer de uma forma brutal mas se tornará quase inexistente a partir do momento em que todos aqueles que têm um potencial risco praticamente estão vacinados e portanto não nos evita a doença mas temos apenas a forma ligeira da doença e isso penso que não será impeditivo de voltarmos a uma normalidade e portanto desse ponto de vista também a atividade económica associada ao turismo retomar toda a normalidade Falando ainda do impacto nos operadores turísticos há aqui situações já irreversíveis Eu também sei dado de um caso ao outro em que se calhar se aproveitou quase a pandemia para quem andava um bocadinho na dúvida acabar por fechar portanto há situações em que isso terá acontecido aliás um ou outro restaurante até da referência da nossa região que aproveitou a pandemia e que fechou mas eu penso que a generalidade dos operadores a generalidade dos agentes económicos estão a fazer um esforço muito significativo para de facto ultrapassarem esta fase e para retomar até porque como digo a nossa região pode ser a breve trecho de facto daquelas que mais rapidamente recupera eu estou relativamente cético e penso que dificilmente veremos nos próximos tempos tantos turistas em Lisboa como víamos antes da pandemia mas acredito que num curto espaço de tempo no médio protege na sua globalidade e aqui incluindo Fátima também possamos ter até mais turistas do que aqueles que tínhamos antes porque de facto estas novas tendências de se trabalhar com grupos mais restritos de se tornar mais apelativa a questão de um turismo mais ativo de os próprios nacionais terem uma tendência de descobrirem o nosso país e de não colocarem logo em primeira instância como muitos colocavam o fazer visitas ao estrangeiro pode até pelo nosso posicionamento no centro do país pelas várias pelos vários tipos de turismo digamos assim que é possível fazer num território relativamente pequeno que nos posiciona de uma forma em que possamos ter aqui também uma recuperação mais rápida essa sinceramente é a minha esperança Eu não podia deixar de aproveitar a sua presença neste especial informação uma vez que estamos a falar também do potencial do médio Tejo para lhe pedir se possível um ponto de situação relativamente digo eu a um dos maiores desejos da atualidade da nossa região região como um todo e não apenas de Vila Nova da Barquinha que diz respeito à requalificação do aeródromo de Tancos e tornando no aeroporto civil mantendo essa traça essa traça militar este é um sonho estará mais perto de ser concretizado ou cada dia que passa é uma miragem Sinceramente julgo que não acho que estamos a dar passos seguros para que possa acontecer algo em Tancos porque enquanto num passado há 10 15 anos existiam projetos muito concretos para Tancos inclusivamente no âmbito da própria planificação da NATO e que isso impedia utilizações conjuntas aquilo que nós temos neste momento é uma infraestrutura excepcional uma infraestrutura que tem condições para ampliação em termos de construção em termos de pista etc portanto tem possibilidade de expansão se assim for necessário embora estejamos a falar de duas pistas uma com 2.400 metros por 44 metros de largura e outra com metade com 1.200 por 22,5 mas que deixou de ser uma infraestrutura da força aérea em 31 de dezembro de 1993 e portanto já lá vão muitos anos e os investimentos foram escassíssimos até porque havia a perspetiva de alguma aviação ligeira do exército portanto num contexto completamente diferente daquilo que são hoje as forças armadas e há o arrepio daquilo que aliás foram decisões tomadas na reforma das forças armadas muito recentemente portanto esta infraestrutura deixou de fazer parte da força aérea está em 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 grande degradação tem condições que permitem de uma forma muito muito cómoda de facto separar aquilo que é militar daquilo que será o civil com a entrada pelo Nó das Madeiras com a 23 mesmo ao lado e portanto não carece de grandes investimentos o que é necessário é aqui de facto uma duas coisas por um lado que haja uma decisão do Ministério da Defesa no sentido de da possibilidade de abertura ao tráfego civil e depois que se confirme que haja investimento privado que portanto acredite de facto em Tancos até que já havia esse investimento esses investidores privados existem já fizeram estudos prévios já existem alguns estudos inclusivamente para Tancos e portanto neste momento estamos em contacto com mesmo com o gabinete do chefe de Estado maior do Exército recolhendo um conjunto de informação que é bastante relevante sobre as características da própria pista sobre o seu Estado sobre as necessidades de investimento sobre as limitações que apesar de não estarmos a falar de uma infraestrutura da Força Aérea necessariamente terá mas que tem uma utilização portanto muito escassa do ponto de vista militar juntar toda essa informação e percebermos em que condições é que é possível de facto essa utilização portanto nós tivemos reunião em primeira instância com o seu Ministro das Infraestruturas que desde que a condição se preencha da existência do investidor privado não vê inconveniente e portanto que esse passe a ser um assunto gerido pelo Ministério da Defesa tivemos reunião também com o seu Secretário de Estado da Defesa e com o seu Chefe de Estado Maior do Exército na qual foram definidos interlocutores por parte do Exército para acompanhar este processo tivemos já reuniões de cariz técnico também com uma empresa que está a assessorar a Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo e que nos está a ajudar em todo este processo aguardamos agora alguns elementos do Exército e portanto temos esperanças fundadas de que este pode ser claramente um processo win-win isto é ninguém no Médio Tejo em termos de autarcas pretende que esta pista deixe de ter uma utilização militar portanto a utilização militar aliás a presença militar no nosso território é relevante aos mais diversos níveis e portanto com a quantidade de unidades que aqui temos com a engenharia com o paraquedismo com Santa Margarida com as unidades ligadas à proteção civil em Abrantes com Henrique XV em Tomar com agora não me lembro da designação certa mas a esmantação militar no entroncamento etc portanto nós temos aqui uma porcentagem ainda bastante relevante daquilo que é o Exército em Portugal e portanto Já agora permitam-me estando a bola permitam-me expressão do lado do Ministério da Defesa não haverá aqui algum algum perigo entre aspas ou alguma dúvida na decisão até tendo em consideração que também há defensores da base aérea de Monte Real Não Vamos ver Aquilo que nós sabemos é que e essa é uma ambição que está a ser trabalhada aliás por várias comunidades intermunicipais e que tem sido expressa em vários fóruns de que há necessidade de uma uma pista para a região centro o que nós acreditamos é que Tancos apesar da proximidade que tem de Lisboa e estando ultrapassado porque também já tivemos reuniões quer com a NAV quer com a ANAC e portanto do ponto de vista do contrato de concessão do Estado português com a Vinci Tancos está fora do 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 arco que a Vinci pode limitar em termos de novas ofertas aeronáuticas portanto desse ponto de vista esse assunto está está resolvido e do ponto de vista formal e pela entidade que neste caso é a ANAC portanto que com quem tivemos a reunião e com a documentação que nos foi entregue está perfeitamente resolvida agora de facto relativamente a Monterreal o que é que eu lhe posso dizer Monterreal ao contrário de Tancos é uma infraestrutura na qual a força aérea tem um peso muito importante e que é relevantíssima do ponto de vista da ação da própria força aérea onde estão os famosos F-16 e onde muito trabalho em torno disso até com exportação de F-16 para a Roménia e tudo mais portanto desse ponto de vista é algo que tem outras complicações de que nós não temos aquilo que foi sempre expresso em Conselho Intermunicipal do Médio Tejo nós não estamos focados exclusivamente nesta utilização civil é evidente que muito gostaríamos o que nós questionamos é perante as características de uma excelente infraestrutura como aquelas que temos no nosso território que utilização é que lhe podemos dar porque se houver de facto uma utilização com intensiva do ponto de vista militar o Médio Tejo também fica satisfeito mas se ela existe noutros locais muito bem então vamos possibilitar que que haja essa utilização civil e deixe-me dizer dizer uma coisa do ponto de vista por exemplo a centralidade da região centro podemos defini-la como Coimbra quem fizer o exercício de colocar Coimbra Monte Real no Google portanto onde colocamos as direções e depois nos aparece os minutos e os quilómetros se colocar Coimbra Monte Real e depois fizer ao lado abrir outra janela e faça também com o Google nas direções Coimbra neste caso Madeiras que será a entrada civil vai chegar à conclusão de que nós estamos a falar de uma diferença de 4 minutos são 4 minutos aquilo que diferencia Coimbra de Monte Real ou de Tancos o que quer dizer que não é nada e portanto o que é necessário é que apareça aqui de facto uma de facto uma uma possibilidade do ponto de vista aeronáutico para nichos específicos e portanto aqui há o nicho do turismo religioso os investidores privados acreditam de facto muito na expansão nos próximos anos do turismo religioso do chamado turismo de peregrinação e de um outro eixo que é o eixo logístico o e-commerce tem um crescimento então com a pandemia a 2 e a 3 dígitos em alguns casos continuará a ter esse crescimento e grandes cadeias estão a apostar também na vertente aeronáutica e portanto estes dois estes dois nichos se pode dizer assim são aqueles que justificam o grosso do investimento e que serão uma oferta também para a própria região centro sendo que pela sua localização irá servir também o Alto Alentejo a Beira Baixa Beiras e Serra da Estrela e portanto tem aqui um potencial também de atração relativamente ao interior portanto está aqui de facto tem este posicionamento muito bom e portanto sem grandes alaridos vamos perceber se de facto as boas expectativas que temos relativamente ao Ministério da Defesa se confirmam num futuro próximo e se de facto em que termos é que depois se pode conciliar uma infraestrutura pública e militar com o investimento privado portanto há aqui de facto ainda muito trabalho a fazer-se mas há aqui também uma grande esperança e que de facto daqui possam adver resultados num futuro próximo Muito bem ficamos com essa confiança num bom desfecho deste dossiê chamemos-lhe assim já estamos mesmo na reta final algo que queira então acrescentar? Não assim agora de repente dizer-lhe quer dizer que esta retoma que não é apenas do ponto de vista dos turistas e do ponto de vista externo também já agora aproveitava para sublinhar o grande esforço que os municípios estão a fazer em termos da retoma cultural e há aqui uma concertação dos municípios naquilo a que designamos da programação cultural em rede todos os municípios estão envolvidos em diversos projetos que primeiro tiveram um chapéu mais lato do Caminhos mas que o próprio Caminhos e o ciclo da água durante o mês de julho em seis dos municípios vai prosseguir em paralelo há conjuntos de três agregaram-se três municípios três quatro municípios em conjunto em projetos de programação cultural em rede que durante já a partir do próximo mês de junho muito depois também durante o mês de julho mês sete e por aí em diante haverá de facto uma oferta cultural muito intensa no médio tejo para além daquela que é a programação cultural que os municípios isoladamente também já fazem mas portanto toda esta que é enquadrada na programação cultural em rede nós no âmbito deste chapéu mais lato do Caminhos estamos também a desenvolver esforços para que dentro desse site do Caminhos se possa apresentar toda esta oferta o que quer dizer que poderemos também fazer fugas cá dentro dentro da nossa própria região e ter novamente uma oferta cultural que é relevantíssima do ponto de vista até da nossa saúde mental do nosso bem-estar e que nos vimos vedados durante tanto tempo e portanto deixar esta nota que de facto junho, julho, agosto setembro serão meses pujantes do ponto de vista também da atividade cultural e da oferta cultural nos nossos territórios Muito bem boas notícias de que tanto precisamos Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e até breve Eu é que agradeço Muito obrigado E assim finalizamos mais este especial informação Fico bem Fico com a ERTE